Nothing more for you Show Oliveira, imagine aonde estou Estou na lua morena Para o show de Ed, Brito e Samuel Imagine Você hoje veio curtir o show de Ed, Brito e Samuel Qual que é uma música dele Que você conhece, que chega no ponto G O homem não chora Homem chora ou não? Chora sim E o ponto G? O ponto G é segredo Já eu imagino O ponto G é segredo Esmael, mais uma vez Ed, Brito e Samuel, casa lotada Qual que é a receita Para o sucesso? Os meninos, dispensa comentário É a humildade tremenda É um talento imenso Ed, Brito e Samuel é sucesso O homem chora ou não? Não E o ponto G? Não é fácil chorar O ponto G? Vai comigo do A ao G Olha, o ponto G Ai, pode falar ao vivo? Agora Vem aqui Olha, o ponto G Ai, o homem chora? Chora Ai, por mim até agora ninguém Ai, por mim até agora ninguém Ai, porra Ai, ui O homem chora? Chora Você já chorou por alguém? Já Já Alguém já chorou por você? Com certeza E o ponto G? O ponto G é a segreda O homem chora? Chora Alguém já chorou por você? Já E o homem chora? E o ponto G E o ponto G? Repite Cruze E o ponto G? Ai, deixa eu ser resposta agora Você nunca chorou? Você nunca chorou? Nunca chorei Chora por mim Olha, o homem chora? E muito E o ponto G? Maravilhoso Maravilhoso Hoje, seu aniversário Já chorou por amor hoje? Muito Demais Tô até morrendo Você hoje Ouça hoje Você chora por mim? Agora a monarca tem Ponto G? A música Ai, é boa demais Óbvio Maravilhoso O ponto G Você quer que eu conte qual é o meu, gente? O homem chora? Chora Alguém já chorou por você? Muitos E o ponto G? Um dia eu vi Olhar de bandida De corso ou gazela O homem chora? Sim Sério? Olha E o ponto G? Gente, a mulher O ponto G A música Tu vai te ver O homem chora Alguém já chorou por você? Com certeza E o ponto G? Não sei Alguém já chorou por você? E o ponto G? Chora Ai Mamã Ai Não sei Palavra Palavra E o ponto G? Alguém já chorou por você? Já O homem chora? Chora O seu já chorou por você? Já Ai Nunca chorou Ai Mamã Alguém já chorou por você? Já Ai Você já chorou por ela? Você já chorou por ela? Já derramei rios? Ai Olha Você derramou a lágrima por mim? Derramou o rio de lágrimas Eu vou E o ponto G? Não pode chorar E o ponto G? Não pode chorar E o ponto G? Não pode chorar E o ponto G? Olha aqui O homem chora Chora Mas eu ainda chorei ainda não Não chora Ninguém nunca chorou por você? Já Muito Sempre chorou Alguém já chorou por você? Já O homem chora? Não Nunca chorou por você? Não Curtindo a festa sozinha hoje? Muito Tá ótimo Sozinha? Tô com a minha amiga Curtindo a festa sozinha? Não Não Tô acompanhando Ai Amor Alguém já chorou por você? Se já Não sei O homem chora? Lógico Alguém já chorou por você? Alguém já chorou por você? Que eu vi não Olha, ninguém Ai O homem chora? Chora Por ele Você já chorou por ela ou nunca chorou? Ah Alguém já chorou por você? Já E o ponto G Oi? O ponto G Oi? O ponto G O ponto G Ah, da música? Uh, chora demais Chora gostoso Alguém já chorou por você? Sempre 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 Chora Alguém já chorou por você? Oi? Alguém já chorou por você? Espero que sim, né? Eu vou ficar aqui, ó Achei meu ponto G Magal Alguém já descobriu seu ponto G? Como é que é? Alguém já descobriu seu ponto G? Como é que é? Já, já Inclusive ela tá aí quem descobriu Vai chorar por mim Ele vai chorar por mim, chão, ó Vai chorar Inês, hoje você descobriu seu ponto G? Tô querendo Eu tô esperando ele tocar Não entendi, desculpa Hoje você descobriu seu ponto G? Não entendi, desculpa Hoje você descobriu seu ponto G? Eu tava esperando Mas quando eu descobri que ele veio Esperando muito Amém Com a dona Lua Morena Olha, é um público fiel Igual a parceria da Valtim Produções A Lua Morena No programa Variedade Hoje é de Brito e Sabuel Os irmãos ciganos Que tão conquistando o Brasil Chousaço, casa cheia A galera empolgada Cantando, dançando, sorrindo Isso que é importante, casal É uma situação muito grande Atender o chamado público E essa casa lotada Bombando igual a gente tá aí Mostra aí, Páscoa Homem chora Homem chora sim É de Brito e Samuel Uma música deles Meu ex-amor Se não for peixe muito O ponto G? Ponto G Ah, o ponto G Eu não sei onde que é Eu sei Os dois que vêm de Goiana Ai, mamãe É de Brito e Samuel É de Brito Filha, tira uma foto pra mim, por gentileza Olha, Ed, Ed, olha Olha, você é um gato Obrigado, você também é bonitão pra caramba E essa roupa tá bonita, vai Esse chapéu é massa Olha E esse que não fala Oi Samuel fala pouco, né Samuel É um homem de poucas palavras Eu vou tirar foto Samuel O ponto G Uma delícia Você faz chegar no meu ponto G? Fiquei sem resposta Mamãe, me socorre O que é difícil é eu ficar sem resposta, hein João Oliveira, imagine O povo fala que é muito bom achar o ponto G O ponto G É procurar o ponto G Mas a melhor parte do ponto G É ficar procurando ele Onde que eu acho o ponto G? Depende, né Tem gente que acha o ponto G Numa palavra de carinho Tem gente que acha o ponto G Num pix de 10 mil reais Eu mesmo tô com o pix O meu ponto G tá no pix Eu também tô achando o ponto G no pix Olha, você me leva pra Goiânia na sua mala O Samuel tem uma malona A mala dele veio maior que a minha Ó, você falou lá no palco Que você iria ficar lá no camarote Você anda na minha vassoura mais tarde? É aquelas piaçava? A vassoura piaçava Então, as piaçava Eu gosto mais daquelas vassouras do mato Se fosse do mato Eu ia, mas A ciaçava dá alergia A ciaçava eu tenho alergia Olha, hoje eu fiquei triste Vocês não cantaram o mito Canta o mito pro programa Variedade Nossa, mito Mas mito Sabe por que nós não cantamos o mito? Nós gravamos mito Aí a Roberta Miranda não aceitou E mandou arrancar do DVD Por gentileza, canta aqui pra gente Ela processa nós, nós cantar Ai, Roberta Miranda, dá um close Ô, Roberta, por favor Não faz isso com a gente, não Casado, solteiro Bom, aqui em Cuiabá Hoje, eu tô um cara Eu tô... Pergunta pro Samuel Olha, eu estou com o meu CPF liberado Estou com o meu CPF liberado Você sai comigo Você tá solteiro também? Ai, eu tô... Então eu acabei de ficar solteiro Ai, olha Jô Oliveira Imagine Ai, abaixa 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 Olha aqui Imagine Meu pão doce Meu pão de mel Esse é meu ponto G Eu acho que aqui é o ponto C O G tá quase Tá um ponto G Porque o horário não permite Olha, Jô Oliveira É... Ai Olha Ele falou o quê? Ele... Olha Olha, o chapéu da humildade Coloca o chapéu da humildade Jô Oliveira Ai, mamãe Tirou foto, cara Com o chapéu Olha Tirando o celular seu Cadê o seu celular? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o celular do cantor? Não sei onde tá o meu Pega o meu aí, mano É Cuiabá Qual que é a sensação De tocar aqui em Cuiabá? Você tá vendo? Você viu ali? Povo em pânico Você viu? Que loucura As mulheradas Tudo querendo o ponto G Elas começam a querer o ponto G Desde o começo do show Mas você viu que nós seguramos um pouquinho Porque se nós for logo no ponto G De cara Elas vão embora, né? Cara Se chegar no ponto G muito rápido Acaba a festa Eu tenho o que pedir Posso pegar no seu queixo? Papai Me socorre Olha Parabéns Tem muita gente pra tirar foto com vocês Mas é uma honra Você tá mais gatinho Ao vivo Que você tava feio no YouTube Mas agora você tá gatinho Homem Homem chora Homem chora muito Eu tô Eu tô com meu CPF liberado Vamos conversar fora das câmeras Obrigado Obrigado pelo Karen Tá? Desculpa qualquer brincadeira sem graça Eu que desculpa Capel massa Homem meu Meu celular Se ficar celular Nós vendemos na feira da marreta Gente, mas é gatinho Que delícia Tchau Nothin' more for you Amém.